Tô começando aqui um vídeo, não sei bem pra que é isso, né, mas eu acho que é para o futuro, né, pra posteridade, pra que um dia eu possa olhar isso aqui. Opa, deixa eu fechar isso aqui que tá me incomodando. Pronto, agora eu posso falar aqui, né, eu e você, sem interrupções. Tô aqui, né, vendo aqui mais um dia, minha vida na terra. Tô aqui com a Debs, que tá aqui atrás de mim, ela que tá ali mexendo no meu computador. A gente tá bem em outubro, assim, né, depois do primeiro turno das eleições, antes do segundo turno, no ano de 2018, pra você que está vendo isso aqui do futuro. Provavelmente vai ser eu, no futuro, vendo. Quem sabe, né, eu não serei mais eu, né, sempre tem essa chance. Então, enquanto a gente tá aqui nessa aflição, né, depois de um primeiro turno bem... Tô ouvindo aqui Caetano Veloso, It's a Long Way. Enquanto a gente tá nessa desanimação, a gente escuta It's a Long Way, do Caetano Veloso. Tô acostumando ainda a lidar com a presença disso aqui, de você, aí, você aqui, eu aqui, diante de você. Até que dá pra lidar, assim, diferente de quando tem uma câmera, assim, desse tamanho. Eu tenho outro ator aqui, eu tenho outro ator aqui, dessa vez foi foda, cara. Uma vez eu dei uma entrevista para a TV e aí tinham, tipo, três câmeras apontadas pra mim, com toda uma equipe. O cara colocou as lapelas, uma câmera aqui, outra câmera aqui, uma outra em outro lugar. E um refletor aqui, outro refletor aqui, muita luminosidade, uma luz tão grande que eu tava completamente cega. E nunca nada tá bom, né, acho que a gente nunca tá feliz com nada. Nunca tá satisfeito. Sempre tem que ter uma grande insatisfação. E não é nem por nenhuma coisa, uma conspiração, assim, né, ah, sempre tem que ter uma grande insatisfação pra manter o povo iludido. Não, mas porque eu acho que é a nossa natureza mesmo, de sempre tá buscando alguma coisa, né. Difícil a gente se satisfazer, assim. Não sei, tô falando por mim, né. Acho que eu vou tomar uma maconha aqui, rapidinho. Não, eu não sei, eu tô pensando em fazer esse ritual mais vezes, assim, De botar a camerazinha. Oh, caralho, esqueci de gravar o som, porra. Isso aqui é emprestado. Aproveitando, né. Coisa dos outros. Essa câmera também foi doada aí, o povo nem conseguia ligar ela, né. Deu jeito. Inclusive é uma câmera mini DV, uma câmera de fita. Por isso que tá essa estética, assim, meio, meio antiga, né, porque é uma câmera de fita. Eu tenho aqui, ó, parecida pra dar o exemplo, né, porque essa eu não posso mostrar. Mas tem uma outra aqui, parecida. Ela é quase igual a essa, ó. Você abre ela aqui, fica nessa invenção de querer fazer uns filmes, assim. Mas eu acho o cinema, o cinema que se projeta no cinema, né, uma coisa muito difícil, muito contraditória. Uns problemas, assim, difíceis de contornar. Então, acho que, sei lá, né, cara. Vou fazer um... Acho que eu vou, sei lá. Queria mesmo fazer uns vídeos, assim. A gente tá num momento, né, muito esquisito, assim, né. No Brasil, assim, no mundo, né. Acho que não é muito. Acho que outros lugares, outros países estão passando uma coisa parecida também, né. Espero que aí no futuro, pra você que tá me vendo no futuro, espero que no futuro essa onda, as coisas estejam melhores, assim, porque a onda agora tá uma onda meio esquisita, assim. A galera tá numa onda meio estranha. Não tá muito legal, não. Isso aqui, por enquanto, não tem propósito, assim. Tô só falando, né, as coisas que vêm na minha cabeça. Acho que, né, acho que já deu. Obrigada.